E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A03 Core. A dica é sobre como você conectar e usar um teclado USB aqui no smartphone. Você pode notar que a entrada dele aqui é o micro USB e aqui o teclado, ele é um teclado USB padrão para PCs e notebook. Então você precisa de um adaptador. O nome desse adaptador é OTG. Esse adaptador aqui em uma ponta ele tem uma entradinha USB e na outra o micro USB, essa pontinha aqui que é justamente a mesma que conecta ali no celular até para carregar. Então você pega aqui a parte USB, vai colocar aqui no seu adaptador, pode colocar aqui nessa parte. Quando você conectar nele, você vai conectar agora o teclado também. Então vamos lá, conectar o teclado. Vou aqui nessa partezinha e conectar o adaptador que já está com USB aqui no celular. Beleza, acabei de conectar ele aqui. Vamos agora em alguma parte, em alguma parte que eu possa digitar algo do tipo. Então vou aqui no navegador Google Chrome, vou entrar aqui no nosso site, no site edersonwilliam.com.br Vou colocar aqui nessa partezinha para fazer uma pesquisa. Vamos pesquisar. Quando eu clicar em pesquisar, está aqui, escreva aqui. Então vamos escrever aqui. E agora nós vamos digitar normalmente. Se eu começar a digitar lá, eu não preciso fazer nada. Não tem nenhuma configuração aqui necessária. Ele já identifica. Samsung, já estou digitando certinho. Quero digitar maiúsculo. Vai fazer igual você faz lá no PC. Você coloca aqui, Caps Lock. Seguro ela. E vou digitar aqui as letras. Galaxy, normalmente. Galaxy. Vou desligar a Caps Lock. Vou segurar o Shift. Vou colocar o A maiúsculo. A, vou colocar o numeral aqui normal, 03, e vou escrever Core. O Enter funciona normalmente também. O Enter está aqui. Vou clicar em Enter. Ele vai pesquisar aqui nessa parte da pesquisa aqui no celular. Eu digitei ali errado, Core. Posso aqui colocar de novo. Eu digitei errado ali, mas ele digita certinho o que você está pesquisando. Seja ele com letra maiúscula, minúscula, caracteres aqui como um arroba, aqui o cerquilha, cifrão, porcentagem. Todos eles, eles entram normalmente. Aqui, se o seu teclado tiver uma parte numérica, que nem o meu tem aqui, com essa parte numérica, eu consigo colocar também rapidamente. Eu vou colocar aqui para digitar de novo aqui um conteúdo, usando aqui também a parte dos números. E você pode digitar, não precisa de configuração nenhuma. Então, aqui, se eu for nessa parte da pesquisa e começar a digitar aqui números, ele vai entrar os números normalmente lá na parte de cima. Apagando o conteúdo, eu vou digitando aqui a parte de números, estando aqui ligado o Num Lock aqui da parte de números. Ele vai digitar, ó. Da mesma forma que você usa lá no PC. Você consegue usar o seu teclado USB aqui. Você apaga, você clica na parte da tecla do Enter. Você seleciona, você navega aqui com a seta de navegação também, clicando para baixo. Se você clicar para baixo em um conteúdo aqui, ele vai descer o conteúdo que está aparecendo na tela. Vai subir. Então, você consegue usar o teclado aqui normalmente. E aqui, pessoal, da mesma forma que você vai fazer no PC, que você usa setas aqui de navegação, que você desce o conteúdo, que você sobe o conteúdo, você consegue fazer com o teclado. Você vai aqui descendo o conteúdo. Vou mudar na seta para cima. Vou subir o conteúdo. Você vai navegando da mesma forma aqui no seu celular. Então, isso é bem interessante. Com certeza vai ajudar. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.